Esse aqui é bom demais, me dá a lista de relacionados do Cruzeiro aí pro jogo. Aliás, tem mais uma contusão lá no Cruzeiro, gente. Não é possível um negócio desse. Não é possível. O Rafa Silva de novo, ô, 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 ô. De novo, Andrezão. Aí, ó. De novo. O Rafa Silva submetido a exames após trauma sofrido no treinamento da terça-feira, também conhecida como ontem. Diagnóstico é de lesão no tendão da parte posterior do joelho direito, com a indicação inicial de tratamento conservador realizado... Ai, papai, faço tossir. No departamento de saúde e performance do clube. Ô, Valor, que pena, Valor. De novo, voltando, seria importante pra esse Cruzeiro ajustado. Cara de força, cara de presença diária, de novo. Cara de técnica, cara de técnica, o Rafa Silva. Só que, infelizmente, né, as lesões voltaram a persegui-lo. Ele que tem histórico difícil de lesões. A lista de relação dos relacionados não conta com ele. O Cruzeiro fala que foi uma lesão no ligamento do joelho direito, mas nada cirúrgico, tratamento conservador. Acho que ele não seria utilizado ainda nessa partida. Ele não foi utilizado na partida contra o Atlético no sábado. Mas é uma baixa, um Rafa Silva que poderia ajudar, como já ajudou ainda nessa temporada 2024. Claro, antes da janela aberta de reforço, mas mesmo com as mudanças, com as contratações que chegaram, eu acho que ele teria, sim, condições de ajudar o Cruzeiro. Mas precisa ficar saudável. Boa recuperação pra ele. O Cruzeiro na Argentina segue, né, rumo à Argentina, pra esse jogo importantíssimo de amanhã diante do Boca Juniors. Pô, Prey, ficou um longo tempo afastado, aí voltou no treino, machucou de novo. Eu acho que se tem alguma coisa boa nessa informação é a questão do tratamento conservador. Porque aí não tem que submeter a cirurgia e tal, menos mal. Mas é um problema, né, pô? É, é sempre ruim, até primeiro pela pessoa, né, pelo profissional que fica lesionado. Ninguém gosta de não poder exercer. E pensando no Cruzeiro, é menos uma peça, né? A grande realidade é essa. Hoje o Cruzeiro tem um elenco com muita qualidade e cada peça tem o seu valor pra determinada situação. E na medida que você vai perdendo peças, você perde soluções. Você tem que olhar sempre dessa forma. Características como a dele não tem não, né, Valor? Exatamente. Esse gol aí que a gente tá vendo na tela, inclusive, do Rafa Silva, é o gol que classifica o Cruzeiro diretamente pras oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ele fez gol de vitória também, ele marcou contra o Botafogo, ele marcou o gol da vitória contra o Cuiabá. Então, jogador que consegue sim ajudar o Cruzeiro quando está saudável. E no modelo de jogo do Cruzeiro, os jogadores que o Cruzeiro tem à disposição pra posição, ele era um cara diferente daqueles que o Cruzeiro já tem. Ele era um cara que, nesse momento agora, que tem sido questionado, ah, o Arthur Jorge, o Caio Jorge, ah, o Caio Jorge, ah, o Dineno. Saudável, ele entraria na concorrência. Isso, ele entra na concorrência e de um modelo diferente. Hoje, no ataque do Cruzeiro, eu acho que, pra mim, o Lautaro é titular. Agora, existe uma outra vaga. Quem vai ser, quem vai preencher, se vão ser os jogadores com característica de nove, Caio Jorge, Dineno, não sei. Ou se seria o Arthur Jorge, ou ia ser o Rafa. E até depende do que o técnico quer pra aquele momento. Perfeito, pra cada jogo. Porque o Dineno é pra uma coisa. E como fez falta ter um cara pra fazer o que o Dineno faz durante aquele momento. Sim, exatamente. O cara é pra outro, enfim. Mas você sabe que tem, e aí, em alguns jogos, Thiago, você que defende muito esse estilo de jogador, eu acho que o Rafa Silva, aí, ele entrega sem a boa. Ai, mas é atacante. Mas você tem que ocupar espaço também, viu, querido? Mais do que o Dineno e mais do que o Caio Jorge. Ou seja, não deixa de ser uma perda importante. Mais ainda do que ter um cara pra... Quer dizer, mais não. Mas tão importante quanto você ter um cara pra fazer bolsa. Ter um cara também pra ajudar lá na frente. Ele tem essas características. Você sabe que nas condições atuais, dos outros jogadores do elenco, o Caio Jorge ainda não tá 100%. Não tá. Do ponto de vista de ritmo de jogo. O Dineno ainda não tá 100%, do ponto de vista de ritmo de jogo. Se o Rafa Silva estivesse à disposição, ele seria o meu escolhido. Porque eu acho que os outros dois ainda não estão 100%. Do ponto de vista de ritmo mesmo. Mas você tá falando isso porque você não tem gostado do Caio Jorge. Não tenho. Mas porque ele não tá 100% de rendimento. E eu tenho de ritmo. E eu ainda aposto muito no Caio Jorge. E quando o Caio Jorge, hoje, se fosse o Rafa Silva 100%, o Rafa Silva... Hoje você não tem ele. Pra amanhã. Caio Jorge. Caio Jorge? Não o Dineno? Pra mim não. Pra mim o Dineno. Pra mim o Dineno. Eu acho que o Dineno e o Caio Jorge ainda estão num nível parecido. Mas pra mim o Dineno... Mas eu acho que o Caio Jorge... O Dineno é superior. Fisicamente eu te digo que não tá num ritmo ideal o Caio Jorge, é claro. Nem ele, nem o Wallace, nenhum dos repostos que chegaram. Mas assim, ainda... O Lautaro tá, hein? É. O Lautaro é mais... É que o Lautaro tava jogando, né? É que o Lautaro... Não, não, é então. Eu tô dizendo que o Lautaro não tá 100% no ritmo, ele... É. Quando ele atingir... É que o Lautaro tava jogando. Mas eu ainda vejo uma distância física do que o Caio Jorge pode fazer com relação ao Dineno. Fisicamente falando. Como assim? Ele consegue... É... A distância significa, pois, pra você que o Dineno tá à frente dele. Não, não. O Caio Jorge tá à frente do Dineno. Ah, sim. Também acho. O Dineno tá voltando de uma operação no pubis. Claramente. É que ele fez um gol contra o Juventude, mérito dele, numa bola que ele bateu, acabou sendo o pênalti e ficou parecendo que ali já tinha cortado o caminho. É que eu acho que depende de qual vai ser o Boca que a gente vai ver jogar amanhã, porque o Boca tá com uma pendência na zaga. Acabou de sair listas relacionadas e aí o Roga e o Lema, né, que são os titulares em teóricos, eles vêm de uma sequência fora e aí foram relacionados de última hora. Se entram esses dois, são caras que vão estar sem ritmo. Então, se tem dúvida... Se entra o Medell, que é o que tá com mais ritmo em teoria, é um baixinho. Aí você põe o Dineno em cima dele. Pra ganhar em cima dele.